Tentar jogar da forma que eu quero. Esse é um dos pontos que vai na contramão do que o amigo lá, até perguntou ele na entrevista passada, que ele disse no Bem Amigos que é loucura você não usar as principais características e não tentar um esquema para potencializar. Olha como é que ele está perdido. Ele fala que a vitória foi merecida, com todo o respeito. A vitória veio, foi na garra de novo e teve uma pitada de cagada absurdamente grande. Para ficar claro aqui, teve uma pitada grande de cagada, um chute improvável de extrema felicidade que o Gerson acertou ali do meio da rua. Porque se não fosse isso, a gente estaria voltando com o empate e as críticas e a porrada seriam ainda maior. A pressão para ganhar prejudica. A pressão para ganhar não pode prejudicar, amigão. O cara está no maior clube. Maior clube da América do Sul. O cara está no Flamengo, que é uma instituição gigante monstra. Perdeu absolutamente tudo esse ano. Não ganhou nada. O Flamengo não ganhou nada esse ano. Você falar, né, falar que tem pressão e a pressão atrapalha, a pressão não pode atrapalhar. Porque a maioria desses jogadores sofreram pressões também e foram campeões. Então não dá para poder falar. Outra fala do São Paulo que eu anotei. recuperar a forma coletiva. Ué, quando é que a gente teve forma coletiva com o São Paulo? Até hoje eu não vi. Quando a gente consegue resultado, a gente consegue na individualidade dos atletas. Na capacidade elevada que os atletas têm, porque são muito melhores do que os adversários. Mas de forma coletiva, a gente não vê o Flamengo. A gente não vê o Flamengo atuando bem. e de novo, a gente conseguiu o resultado e a gente não teve desempenho. Não é a segunda vez. E a última aqui, ter uma equipe mais sólida. A gente deixar de ser frágil. Todas as vezes que a gente se mostra frágil, é porque ele acaba mudando a forma de jogar da equipe para insistir na permanência do Gerson nessa equipe. Junto com o Everton Ribeiro. Se isso já foi identificado alguns jogos atrás, a gente deveria evoluir. Entender que os dois não têm mais condições de jogar junto. Porque o Gerson não entrega o que poderia. E aí o Marcão acha que é a pedido do senhor Sampaoli o Gerson aberto pela esquerda. Aí desculpa. Aí então, e se isso for verdade, eu vou tomar isso como verdade que o Marcão falou, o Flamengo parte para um esquema de jogo camincaza com apenas um único volante. E jogar apenas com um único volante, você vai abrir a possibilidade do adversário te agredir muito mais. E a gente tem visto isso em vários jogos. Não é à toa que quando o Marcão disse e fez a análise dele, a gente viu um Flamengo superior no primeiro tempo do que vinha entregando nos demais jogos por ter agredido mais o adversário do que foi agredido. Porque você teve ali mais consistência, lutando com o Pulgar no primeiro volante e o Vitor Hugo jogando de segundo volante. Se você vai partir para jogar com um jogador só, esquece essa porra de solidez aqui, de solidez defensiva que o Sampaoli falou na coletiva, porque isso não vai acontecer. Ou eu estou completamente errado no que eu estou falando aqui? Teve uma coisa que me incomodou um pouco mais na coletiva. Foi uma hora que ele fala que ele acha que o Flamengo foi melhor no jogo, mas que foi aquele negócio de trocação, né? Foi um jogo de muita transição. O melhor momento do jogo do Flamengo foi quando acelerou as transições. O segundo gol, que foi um porra, a jogada mais bem construída da partida, foi uma jogada de transição. O Flamengo sai em contra-ataque, o Bruno Henrique tem uma jogada fantástica, individual, faz o cruzamento, tem a cabeçada do Vitor Hugo e o gol da Rascaeta. Ela só funcionou porque houve uma transição muito rápida. Então, assim, me incomoda muito. É justamente o que você falou, Alain. O Sampaoli quer implementar um jeito de jogar que não é o jeito do Flamengo, irmão. O jeito do Flamengo, principalmente você tendo um Bruno Henrique, é um jogo de aceleração, cara. É um jogo que se você quer colocar um Luiz Araújo do outro lado, é um jogo de aceleração. O gol do Gerson é um gol que o Flamengo tenta cortar rápido ali a troca de passes e o Gerson está livre para finalizar, cara. Então, assim, fomos superiores. Cara, ele mesmo se contradiz quando ele fala que o primeiro tempo foi muito bem e o segundo tempo foi uma merda. O Coritiba foi muito superior ao Flamengo no segundo tempo, cara. Muito superior. E ele fala do Felipe Luiz porque consegue sair jogando melhor. Que saída, cara! Felipe Luiz acertou 80% dos passes hoje. Eu olhei aqui na porra do SofaScore. A maioria dos passes que ele acertou foi passezinho para trás ou para o lado, porra. Não teve um passe contundente, igual você gosta de falar. Então, assim, desculpa. É inacreditável, de verdade, ouvir esse cara falar em alguns momentos. Porque a todo instante ele se contradiz, Marcão. Nada que ele fala hoje, no próximo jogo, vai servir porque é tudo completamente diferente, cara. Pô, aí tem que ouvir dele que o Felipe Luiz dá uma construção melhor. Caralho, hoje o Felipe Luiz, meu irmão, entregaram uma marreta na mão desse filho da puta e ele destruiu o Flamengo hoje, pô. Construiu, foi a ponta da minha caceta. Foi só merda, mano. Só merda. Hoje o Felipe Luiz, de nada, era melhor ter sido expulso e jogar com um jogador a menos. Ele só fudeu a gente. Então, assim, eu queria entender de verdade qual é a ideia do São Paulo e, principalmente, o que esse cara tem na cabeça. A única coisa que me faz acreditar que ele pode ser maluco é que ele não sabe usar as palavras do português corretamente, Marcão. E aí ele se embola e ele faz um monte de merda. Mas isso aí é teoria da conspiração. Aí, porra, é loucura. Eu não acredito nisso porque ele não fala português. Ele fala a língua dele, irmão. Então, eu não acredito que seja dificuldade de achar as palavras, não. Eu vou falar de outros pontos. E aí, para você ver que a coletiva dele teve muita coisa que não me agrada. Ele falou que o time levou um gol e sentiu a parte anímica. Cara, se a gente levar um gol do Curitiba e sentiu a parte anímica, aí a gente tem um problema seríssimo mesmo. Se a gente levar um gol do Curitiba... Quando chegou a ver no final do jogo o Fabrício Bruno abraçado com o Léo Pereira e com o Wesley, ele parecia estar meio que chorando. É porque ele sabe da falha, né? Ele sabe da falha. A falha é a... Percebe que depois que ele falha ele erra tudo? É a parte anímica, mas não pode acontecer. Mas isso é um jogador. É o jogador da falha. E eu até relevo. O cara falhou, o cara ficar mais inseguro. Beleza. Agora, o time inteiro sentir... Ele falou que o time sente a parte anímica. Não pode, porra. Mas sente. Não pode. Mas sente. Mas sente. E aí, como é que a gente vai... é sanar esse problema? Cara, hoje a gente jogou... Não é brincadeira, não, cara. Hoje a gente jogou com o poderoso 19º colocado do Campeonato Brasileiro, cara. Se a gente for sentir um gol contra o 19º do Campeonato, porra, Deus me livre levar um gol, sei lá, do líder. Porra, aí fudeu. A gente não vai conseguir jogar. Outra coisa que ele falou, e aí eu acho importante. Bruno Henrique e Pulgar têm um alerta físico. Pode ser que por isso não joguem o jogo todo. Então, até tinha falado do Bruno Henrique antes, ele tinha a questão do Pulgar, que eu tinha esquecido. O Pulgar volta muito mais recente, né? Ele falou que os dois têm um alerta físico. Falou que hoje o Flamengo jogou bem em uma cancha difícil. Difícil é uma canã que tá uma merda, um pasto, filho. O campo do Curitiba você não pode reclamar de nada. O Flamengo errou sei lá quantos passos. Era até bom olhar no Sofa Score a quantidade de passos errados que o Flamengo teve hoje. Era até legal de olhar. Mas falar que esse é um campo difícil, porra, desculpa, mas não é não. Não é não. Ah, Marco, ele tava falando da pressão da torcida do Curitiba. Porra, na boa, a gente joga desse jeito 40 jogos do campeonato, 38 jogos do campeonato. Porque a nossa torcida também bota uma pressão pro time jogar bem, pro time evoluir, e tal. Então, assim, não acho legal. Tchau. 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 Tchau.